A Maria Bicho, perturbação da molestas Badiota, dá licença, e agora é a vez dos bancos Banco Banco, Nubank Itaú Da venda eu me deito, da venda eu me levo Quando eu puder eu pago, meu dinheiro ficou tudo branco Da venda eu me deito, da venda eu me levo Quando eu puder eu pago, meu dinheiro ficou tudo branco Para de me ligar, quando eu puder eu vou pagar, tô nem aí, se o juro tá aumentando Tô de boa, tô suave, tô por causa, no churrasco é a vontade de você de perto branco Mas tenha calma que a fatura eu vou pagar Deixa o cheque especial pra quando Deus me iluminar Da venda eu me deito, da venda eu me levo Quando eu puder eu pago, meu dinheiro ficou tudo branco Da venda eu me deito, da venda eu me levo Quando eu puder eu pago, meu dinheiro ficou tudo Arô Ele mesmo, de um falcão reina pra senhoria E eu já falei que eu não vou pagar, bora, mosteira, amor de Deus, da venda eu me ligar Eita Esse venda eu me deito, da venda eu me levo Quando eu puder eu pago, meu dinheiro ficou tudo branco Da venda eu me deito, da venda eu me levo Quando eu puder eu pago, meu dinheiro ficou tudo branco E para de me ligar, quando eu puder eu vou pagar, tô nem aí Se o juro tava entrando, tô de boa, tô suado, tô por cá No churrasco é a vontade de você de perto branco Mas tenha calma que a fatura eu vou pagar Deixa o cheque especial pra quando Deus me iluminar Da venda eu me deito, da venda eu me levo Quando eu puder eu pago, meu dinheiro ficou tudo branco Da venda eu me deito, da venda eu me levo Quando eu puder eu pago, meu dinheiro ficou tudo branco E lá em São Paulo, eu era tenoso Sempre ganhava um dinheirinho bacana Dava pra pagar as coisas em dia Agora vocês tem que ter paciência no meu dedo a crédito Eu tenho que esperar a crédito